Acredito que a maioria de nós busca por um lugar interior chamado tranquilidade. Mas como se adquire essa tranquilidade? Como se adquire esse abençoado estado de espírito e de vida? Ser tranquilo é ter uma mente pacífica. As pessoas não podem dizer que alcançaram a paz se permitirem que sua mente se perturbe e se desequilibre com os acontecimentos. Pessoas com sabedoria são serenas e recebem tudo com a calma de uma mente em repouso e livre de preconceitos. Não são partidárias, deixam de lado a paixão e estão sempre em paz consigo mesmas e com o mundo. Não tomam partido nem se defendem, mas são compassivas com todos. Os partidários de qualquer tipo estão tão convencidos de que suas próprias opiniões e seu próprio lado estão certos e que tudo que está contra eles é errado, que não podem pensar que há algo de bom na opinião e no lado diferente do seu. Vivem em uma febre contínua de ataque e defesa e não têm conhecimento da paz e da tranquilidade de uma mente imparcial. Pessoas tranquilas observam a si mesmas para verificar e superar até um início de paixão e preconceito em sua mente. E fazendo isso, desenvolvem a compaixão pelos outros e chegam a compreender a posição e, em particular, o estado de espírito do outro. E, ao entender os outros, percebem a insensatez de condená-los e de se opor a eles. Assim, cresce em seu coração uma caridade divina que não pode ser limitada e que se estende a todas as coisas que vivem, lutam e sofrem. As pessoas são cegas espiritualmente quando estão sob a influência da paixão e do preconceito. Não veem nada além de coisas boas em seu próprio lado e apenas o mal no lado oposto. Não conseguem ver nada como realmente é. E se não entendem a si mesmas, não conseguem entender o coração dos outros e acham que é justo condená-los. Assim, cresce em seu coração um ódio obscuro por aqueles que se recusam a ver como elas e as condenam. Separam-se de seus vizinhos e se confinam em uma estreita câmara de tortura criada por elas próprias. Doces e pacíficos são os dias de pessoas tranquilas, abundantes no bem e ricas em múltiplas bênçãos. Guiadas pela sabedoria, elas evitam o caminho que levam ao ódio, à tristeza e à dor e tomam o que conduz ao amor, à paz e à felicidade. As concorrências da vida não as perturbam e elas também não sofrem com essas coisas que a humanidade considera grave, mas que devem acontecer a todos no curso normal da natureza. Não ficam nem exultantes com o sucesso, nem abatidas pelo fracasso. Vêem os acontecimentos da vida em suas devidas proporções e não encontram espaço para desejos egoístas ou arrependimentos vãos para expectativas inúteis e decepções infantis. Acredito que a maioria de nós busca por um lugar interior chamado tranquilidade. Mas como se adquire essa tranquilidade, esse abençoado estado de espírito e de vida? Somente superando a si mesmo, purificando o próprio coração. Pois essa purificação leva à compreensão imparcial. A compreensão imparcial leva à tranquilidade e a tranquilidade, por sua vez, leva à paz. A pessoa impura é levada a impotente pelas ondas da paixão. A pessoa pura guia a si própria ao porto. O tolo diz, eu tenho uma opinião. O sábio cuida de sua vida. Parte considerável dos acontecimentos da vida vem a nós sem qualquer escolha direta de nossa parte. E, em geral, consideramos que não tem nenhuma relação com nossa vontade ou personalidade que surgem casualmente, como se ocorressem sem um motivo. Assim dizemos que as pessoas têm sorte ou azar. A conclusão é que elas receberam algo que não mereciam, que não causaram. Pensamentos mais profundos e uma visão mais clara da vida nos convencem, no entanto, de que nada acontece sem uma razão e que causa e efeito estão sempre relacionados em perfeito ajuste e harmonia. Sendo assim, todos os acontecimentos que nos afetam diretamente estão intimamente ligados com nossa própria vontade e caráter. São, de fato, um efeito diretamente relacionado a uma causa que tem sua sede em nossa consciência. Em outras palavras, acontecimentos involuntários na vida são resultados de nossos próprios pensamentos e ações. Estes não estão aparentes na superfície, mas qual lei fundamental, até mesmo no universo físico, é tão evidente? Se o pensamento, a investigação e a experiência são necessários para a descoberta dos princípios que relacionam o material de um átomo com o outro, são também imperativos para a percepção e a compreensão do modo de agir que relaciona uma condição mental com outra. E esses modos, essas leis, são conhecidos pelas pessoas que fazem a coisa certa, por aqueles que conquistaram uma mente compreensiva por meio da prática de ações verdadeiras. Nós colhemos o que semeamos, aquilo que chega a nós, mesmo que não por nossa própria escolha, foi causado por nós. Neste caso, a lei é clara, mas mesmo onde ela não é tão evidente, não deixa de ser verdadeira. Dentro de nós, está guardada toda a causa de nossos sofrimentos e a fonte de todas as nossas alegrias. Mude seu mundo interior com pensamentos e os eventos externos deixarão de lhe gerar tristeza. Torne seu coração puro e todas as coisas serão puras, todos os acontecimentos felizes e na ordem verdadeira. Dentro de vós, a libertação deve ser buscada. Cada ser humano, sua prisão faz. Cada um tem como senhorio o mais altivo. Não, pois com poderes acima, ao redor, abaixo, tal como tudo que vive, agir, traz alegria ou aflição. Nossa vida é boa ou ruim, escrava ou livre, de acordo com o que causamos em nossos pensamentos, pois destes pensamentos brotam todos os nossos atos e dessas ações decorrem resultados equivalentes. Algumas pessoas lutam por dinheiro, desejam a felicidade e de bom grado possuem sabedoria mas ainda assim não conseguem assegurar essas coisas. Enquanto veem que para outros essas bênçãos parecem vir espontaneamente. O que acontece é que essas pessoas têm criado motivos que impedem a realização de seus desejos e esforços. cada vida é uma rede perfeitamente tecida de causas e efeitos, de esforços ou falta de esforço e resultados. E os bons resultados só podem ser alcançados com bons esforços e boas causas. Aqueles que praticam ações verdadeiras, que buscam métodos sólidos, fundamentados em princípios corretos, não precisam se esforçar ou lutar por bons resultados. Eles já estão ali como efeitos de sua boa conduta na vida. Eles vão colher o fruto de suas próprias ações e a colheita será em alegria e paz. Essa verdadeira semeadura e colheita na esfera moral é simples, mas as pessoas são lentas para entendê-la e aceitá-la. e aceita Re contemporânea